Olá, 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 estou só desde alguma muito boa noite a todos os nossos seguidores que começam a entrar aí desse lado. Boa noite a todos, boa noite com muita alegria e com toda a boa disposição deste mundo. Boa noite! Boa noite para você, sim. Uma boa noite para toda a gente, sim senhora. Boa noite, Liriazinha, Rita Beirolas da Silva, ó minha Ritinha, a nossa Susana, a nossa Alice, a Ana da Silva, a Ana Carvalho, a Dona Aurora de Jesus, ó minha Ana Carvalho, boa noite. A Maria, a nossa Maria Carvalho, que deve ser prima da Ana Carvalho, também está aí desse lado. A Zitinha 31, a Liriazinha, a Liriazinha, a Virgília, a Julieta, a Manuela, a Manuzinha e toda a gente. A nossa Aida Carreira, a Aida da Aida. Que alegria imensa ter aqui assim todo o nosso grupo reunido, a minha Zitinha, a Paula Cristina, a Cristiana, a Paulinha Mondinha, a Paula Fernandes, a nossa Clarice Maria, ó Clarice Maria, a nossa Umeane e toda a gente que aí começa a entrar desse lado. Boa noite, alegria, boa noite a todos. São 21 horas, eu sou o Chefar Bernardino e este Direto das nossas Aromáticas Vivas vai ser um Direto bem gostoso, bem sensual e bem o poupa lá para cima. É verdade, Paulo Fidal, vai ser um Direto maravilhástico. Sim, Dona Consenção. Sim, Dona Odete. Sim, Senhora Marão. Vai ser um daqueles Diretos como você gosta, é verdade, minha Auxanga. Então porquê? Porque hoje vamos ter aqui assim uma erva aromática, bem, bem, bem à mão. Sabem que erva é que vamos usar hoje? Até me apetece cantar esta música. Alecrim, alecrim aos molhos. Bem, é verdade. Hoje vamos utilizar o belo alecrim. Ervinha aromática boa, ervinha aromática da gostosa. Pode vir em embalagens, pode vir cortado, pode vir inteiro. Um belo alecrim. O alecrim é uma erva aromática bastante portuguesa, sim. Muito conhecida por o seu toque ligeiramente resinoso. Do ponto de vista sensorial, o alecrim dá um sabor bastante forte. Em que é que o alecrim normalmente é utilizado? Em carnes de caça, sim. Muitas das vezes o alecrim é utilizado em carnes de caça. Carnes como, por exemplo, o cabrito, o borrego. Carnes com sabor bastante forte. Mas dá para grelhar, assar, dá para fazer tanta coisa com o alecrim. Ainda me lembro daquelas receitas, às vezes, quando uma pessoa faz um belo grelhado. Em que pega aqui assim, às vezes, ou no molho de alecrim, ou no molho de tomilho. Afoga no molho e passa assim sobre a nossa carne ali. A dar umas vergastadas para libertar aquele sabor. E assim soparmos o nosso molho. Às vezes, o alecrim e o tomilho não grelhado. Podem fazer pincel, podem fazer tanta coisa e podem dar tanto sabor, tanta alegria. Mas a nossa Paula Ramos também está aqui a dar uma grande ideia. Em muitas infusões. É verdade. Muitos caldos aromáticos pode-se utilizar o alecrim. Sim. Em que é? Fazer um caldo aromático, um azeite infusionado. Deixa-me aqui só explicar o que é que é um azeite infusionado. A ver se eu consigo. Ah, tem aqui a minha grafinha de azeite. Por exemplo, pegávamos aqui assim num azeitezinho destes e afogarmos o alecrim cá para dentro. Olha, vou dar um exemplo. Pegávamos aqui assim no azeitezinho, pegávamos no nosso alecrim, aquecíamos o azeite a 40 graus e infusionávamos o azeitezinho com o alecrim. Para podermos colocar assim. Aonde? Num potezinho, num galheteiro e ficar assim maravilhoso. Pode ficar assim, senhora, um bom azeite. Outra ideia para fazer com o alecrim. Vou mostrar aqui uma outra ideia. Pegar num copinho de água. Ai, aqui acende, acaba o copinho de água. Ai, aqui assim. Pegávamos num copinho de água e podíamos fazer ou a frio ou a quente. Adoro sentir o alecrimzinho. Espalhar aqui assim o belo do alecrim aqui assim na nossa aguinha. Sintam só aqui assim uma aguinha para beber aromatizada com um bocadinho de alecrim. Quem diz um alecrim, diz por exemplo um bocadinho de alecrim e maçã. E também podemos fazer assim uma água aromatizada com maçã e alecrim. Adoro sentir assim, às vezes estes saborezinhos do alecrim ligeiramente intenso com um bocadinho de maçã. Às vezes um toquezinho de limão. E fazemos aqui assim uma água aromatizada. Não é a minha pala? Hummm... Que coisa boa. Adoro sentir isto assim. O galhozinho do alecrim aqui assim com este saborzinho. Hummm... Se faz bem à garganta, é claro que faz. Uma águazinha aromatizada com alecrim faz bem à garganta, faz bem ao coração, faz bem à emoção. Minha Rita Alves, Síssima, isto faz bem a tudo. Então, já estive aqui assim a dar algumas ideias de como utilizar o alecrim. Em pratos de carne, mas também em muitos pratos de peixe. E devemos ser transversais. Porquê? Porque as ervas aromáticas muitas das vezes não nos devemos ficar no que vemos escrito. Devemos experimentar, utilizar, abusar. E fazer assim o nosso próprio mapa de como as utilizar. Se mais a quente, se mais a frio, se mais para o peixe, se mais para o legume, se mais para a carne, se para assar, para grilhar, para fritar. Ou seja, todas elas podem ser transversais. De acordo com a matéria-prima a utilizar. Sem carne, peixe ou produtos vegetais. Neste caso, os legumes também podem ser marinados. E não se esqueçam que eu dei uma aulinha de marinadas na minha tanezinha. Na tanezinha do meu coração, na nossa RTP1. Em que expliquei exatamente como fazer uma boa marinada e muitos temperos. Sim, eu sei que muitos de vocês viram esse programa e esse conteúdo. E que foi maravilhoso. Em que as ervas aromáticas também são o as da nossa cozinha. E são muito transversais. Agora, por falar em receitas transversais. Já expliquei a utilização da nossa erva de hoje. Que vai ser o alecrim. Num azeite assim aromatizado. Fazendo aqui assim uma gordura aromatizada. O nosso azeite. Numa infusão a frio ou a quente. Neste caso, com uma aguinha. Fazendo assim uma infusão ou a quente ou a frio. Neste caso, quando fazemos com uma água a frio. Chamamos de uma água aromatizada. Quando fazemos uma infusão a quente. Não é um chá. Porque o chá deve ser, sim, com a planta do chá. Mas é sim uma infusão a quente. Que também fica bastante bem. Mas quem é que nunca aí teve, às vezes, mal da garganta. E disse assim. Ai, um chazinho de abecrimel. Um chazinho de abecrimel. Também bastante bom. Para a gargantazinha. E para tantas coisas. Estas ervas podem ser medicinais. Podem ser terapêuticas. Podem dar para tudo e mais alguma coisa. E são bastante transversais. E nunca se esqueçam de uma coisa. Estas ervas aromáticas, como é o caso do nosso alucrim. Fazem parte de uma economia circular. Muitas regiões. E muita da nossa gastronomia portuguesa. Acaba por usar o alucrim. Em inúmeros pratos. Porque é uma erva que... É assim. Há em todo lado. Há em todos os carteiros. E também pode ser uma erva bastante transversal. Mas, para quem não a tem. Das nossas aromáticas vivas. Sim, existe. É uma erva com uma elevada taxa de durabilidade. Ou seja, aguenta muito tempo. E vou-vos dar outros truques e dicas. Quem não conseguir utilizar logo todo uma covete por inteiro. Também a pode deixar secar. E depois esgalhar. E utilizá-la de forma transversal. Em inúmeras chamadas. Nada se estraga. Nada se cria. Tudo se transforma. E nós também podemos transformar assim. A nossa erva aromática maravilhosa. Então. Hoje. Já falei muito a bocadinho. Mas a receita que me traz por aqui. É uma receita já a pensar no dia do pai. Ai, o dia do pai. Malta. Um grande beijinho. Para quem é pai. E para os pais de toda a gente. Sim, senhora. Porque o dia do pai. É também a memória que às vezes nós temos dos nossos pais. A memória de nós também sermos pais. E muitos de nós. Acabamos por ter aqui assim. Uma dupla função. Mesmo vocês desse lado que são mães. E muitas das vezes acabam por ser mães e pais ao mesmo tempo. Muitas das vezes é a família. E não há propriamente o dia do pai. Ou não há propriamente um dia da mãe. É um dia da família. Com certeza que sim. E eu tinha que trazer aqui assim uma receita. Claro que me faz lembrar da minha família. E do meu pai Pedro. Ai, o meu pai Pedro. Claro que sim. E olhem. Eu hoje só não tenho aqui o meu pai ao pé de mim a cozinhar comigo. Neste dia do pai. Sabem porquê? Porque efetivamente o meu pai está no aniversário da minha irmã. Pois é. Eu é que sou irmão desnaturado que vai ter que chegar tarde ao aniversário da irmã. Tem que ser. Mas a receita que me traz por cá hoje é um bifinho à pai. O que é que é um bifinho à pai? É um bifinho com abequerim e presunto. Bem bom e bem gostoso. Claro que sim. Então. O que é que vamos precisar para esta receita? Vamos precisar de ingredientes maravilhosos e fantásticos. Claro que sim. Ingredientes maravilhosos e fantásticos. Seja como por exemplo. A nossa gordura da eleição. O azeite. Depois vamos precisar de ingredientes simples. Porque a cozinha do pai não é uma cozinha complicada. É aquela cozinha de simplicidade. De sabor. De muita intensidade. De aromas. Sim senhora. Estão-me aqui assim a dizer para mais ajeitar. Então. Que cozinha é esta? É uma cozinha que vamos precisar de alho. Assim. Vamos precisar de cebola. Assim umas boas cebolinhas bem descascadas. Vamos precisar de abequerim. Com certeza que sim. E vamos precisar de vinho do porto. O vinho do porto é aquele vinho licoroso. Também chamado um vinho generoso. Podemos utilizar um rubi. Podemos utilizar um tawny. A meu ver um rubi com aromas a frutos vermelhos. Até vai cruzar bastante bem com o abequerim. Pois vai dar assim um toque mais riducicado. E vai ficar bem 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 gostosão. Vai ficar sim senhora gostosão. Depois não nos podemos esquecer do nosso presunto. Presuntozinho da vida. Presuntozinho do coração. Ah sim. É aquele presuntozinho bem português. Bem gostosão. E dos nossos bifes do vaca. Assim do redondo. Ou bifes do lombo. Bem gostosos e bem sensuadores. Então. Esta receita é simples. Mas. Em primeiro lugar. Temos que começar a temperar. Aqui assim. Os nossos bifinhos. Sabem com o quê? Vamos começar a temperar os nossos bifinhos com. Assim o nosso abequerim. Ai não que não bota o abequerim. Pegamos no abequerim. As nossas ervinhas. Lascamos mesmo aqui assim. Desde já. Um bocado de abequerim. Mesmo rasgado. Assim à mão. Adoro rasgar estas ervas aromáticas. Já não. Sabem que. O cozinhar com a mão. Às vezes também transmite assim. Aquela energia. Que as nossas ervinhas. Têm que dar a um prato. É verdade. Adoro aqui assim. Às vezes. Muitas das vezes. Galhar aqui assim. Um bom pedacão de abequerim. Depois. Claro que. Nem só de abequerim vive o homem. Apesar do abequerim ser um elemento extremamente aromático. Podemos vir buscar também aqui assim. O nosso alho. E o alho. Para ser bom. E para ser gostoso. Claro que podemos utilizar o alho. Com a casca. Sem casca. Podemos utilizar o alho. De milhares de maneiras e feitos. Sim senhora. Uma boa carne. Precisa de um bom dente de alho. Com certeza que sim. E a nossa Ana diz que adora bifes à portuguesa. Um bifinho à portuguesa. É um bifo que é caracterizado por levar também. O alho e o ouro. E também o presunto. Sim senhora. Eu acabei também por me inscrever um bocadinho. Nas receitas do bifo à portuguesa. Para fazer este bifo à pai. Ou bifo com abequerim. Então. Pegamos do nosso alho com casca. E aqui é muito importante. Por um lado. Ele ter casca. Porque a casca evita que o alho se queime na sua base. Trincamos aqui assim o nosso alho. Como deve ser. Sintam só aqui assim. O alhinho a ser todo bem esmagadinho. A ficar todo bem gostoso. E vamos massajar a nossa carne. Pegamos o dente de alho. E massajamos aqui assim a carne com o alhinho. O que é que o alhinho vai fazer aqui assim? Vai-lhe dar assim aquele toque gostosão. Vai-lhe dar aquele toque sensualão. Vamos quase fazendo aqui assim a benção do bife com o alhinho todo. Para ficar assim bem gostoso. Bem sensualão. E a minha Rafa Rafaela da Silva já está aqui assim a sensualizar. Juntamente com a nossa chá-neque. Oh, chá-nequezinha. A chá-nequezinha já está assim a pensar. Ai, chefe. Gosto tanto do teu bife. Gosto assim, senhor, aqui assim do meu bife. Porque isto aqui assim está mesmo numa bela loucura da vida. Agora, temos assim o bifozinho todo bem gostosão. Pegamos num toquezinho de azeite. E vamos botar um toque de azeite sobre tudo isto. E mais uma vez, vamos massajar. Massajamos aqui assim a nossa carninha com o azeite, com o alho e com o alho. E o que é que acontece? Quanto mais estamos aqui a massajar, também estamos aqui a ajudar a incorporar todos estes sabores e todos estes aromas para dentro de uma carne. Sim, mas ao contrário daquelas marinadas bem tradicionais, que são de um dia para o outro, a carne de vaca deve ser só marinada na hora, ok? Para não ficar também demasiado, com a fibra demasiado desmoída. Ou seja, as carnes de borrego, de cabrito, de peru, de frango, são carnes que muitas das vezes precisam de marinadas longas. Sim, senhora, de um dia para o outro. E quanto mais marinamos as nossas carnes com as especiarias e as ervas aromáticas, melhor ficam e mais saborosas. No entanto, a carne de vaca tem exatamente a especificidade de precisar somente da marinada na hora de entrar para a frigideira. E a minha, Anabela Abreu, diz, alho no bife tem que ser com casca. É verdade, Anabela. Nesse aspecto concordamos e a minha Isma Teixeira também é bem na cabeça a dizer que sim. E a nossa deusinha franca, a nossa açoriana que nos vê dos Açores, também está a dizer, alho, sim, senhor, é com casca. E a minha deusinha também faz uma manteiga de alho com lucrim. Deve ser uma coisa do outro mundo, com certeza que sim. Juntamente com o nosso Miguel Senã. Ai, claro que sim, Miguel Senã Pereira e a nossa Silveira 77. Já estão todos aqui assim a adorar esta receita bem sensualona. Claro que sim. Oh, morre-se o Luís. Claro. Ah, então o que é que pensa? Estes bifinhos vão ser bem bons e bem gostosos. Agora, já temos o bifezinho assim neste ponto, temos que continuar a seduzir e a sensualizar o nosso bife. Então, para este bife ficar ainda mais gostosão, vamos-lhe dar um toque de sabor. Então, vimos aqui assim buscar em primeiro lugar uma cebolinha e vamos puxar a cebolinha rapidamente na nossa frigideira. Então, o que é que vamos fazer? Vimos pegar na cebolinha e vamos cortar a cebola numa meia lua fininha. Então, vamos fazer um cheio de cebola para cortar para colocar dentro do nosso bife. Quem quiser produtos, há uma cebola branca, uma cebolinha roxa ou qualquer outro tipo de cebola. Uma xalota, sim, porque há vários tipos de cebola também. É verdade, tal como existem vários tipos de ervas aromáticas ou de variáveis dentro da mesma espécie, no que toca às cebolas também é igual. Sim, isto é um mundo infinito das cebolas. Um mundo infinito do possível e do imaginário dentro de uma bela cebola. Então, aqui os nossos bifos vão levar um recheiozão de cebola. Para este recheio, é um recheio muito simples. Basta puxar uma cebola ligeiramente na frigideira. Então, cortamos a nossa cebola numa meia lua bastante fininha, assim, com a nossa faca de chefe numa taba de cortes, em que vamos deslizando a faca sobre a nossa cebola e cortamos a cebola em lascas longitudinalmente com uma espessura aproximadamente de 2 milímetros. Ou seja, uma espessura bastante fina para puxar a nossa cebola e ela ficar assim bem, bem, bem deliciosa. É verdade, minha Isma. E o que é que acontece? Nós já puxamos a cebola com toda esta intensidade, com todo este sabor, damos-lhe aqui assim aquele toquezinho de azeite. Que sintam só que é assim este pano de pormenor do azeite entrar. Também não devemos abusar da quantidade de azeite, porque o azeite é uma gordura mais saudável, mas não deixa de ser uma gordura. E a minha Isma pergunta se xalota também fica bom. Olha lá, que és que vou dir? Olha lá, Isma. Xalote se é merveilhoso. Ui. Apesar da xalota é um termo muito afrancesado, como as ratatouiches, sim. Mas nós também temos em Portugal uma coisa que chamamos de cebolinha. Sim, fica bom com todas as variedades de cebola. Bem, volta, veja que o que não fica bom é que sempre que eu corto esta cebola eu fico a chorar. Oh, volta, se eu fico a chorar, eu fico em lágrimas, fico aqui em cima um caco de lágrimas ao cortar esta cebola. Eu já nem existo se eu fico a chorar. Pois fico. Eu fico aqui assim a chorar. Já o hiberto águimas para a esquerda e para a direita. Sim, e mesmo a teixeira. Claro que o hiberto, o ilhazinha. Bem, e quem não chora não é filho de boa gente. Uma pessoa tem que chorar, tem que sentir assim esta emoção cada vez que pega numa cebola. E vejam só que assim, a cebolinha a puxar. Ela puxa com amor e com carinho. Puxa para a esquerda, puxa para a direita, puxa para cima, puxa para baixo. E a minha diazinha diz que gosta muito de bife-se forteirinho. Ai minha deusinha, estes vão ser bem colherinhos e vão ser bem gostosos. Deusinha, eu aposto que tu vais adorar estes bife-se, minha deusinha. Claro que vais adorar estes bife-se, pois eles vão ser mesmo, mesmo, mesmo bem gostosos. E a minha Mónica Peixeque diz para passar as mãos por água. Bem, Mónica Peixeque, passar as mãos por água, eu não sei. Mas tenho-vos a dizer, já tive uma convidada uma vez, no meu programa, sim, naquela que eu faço na minha página, todos os dias do Instagram, em que, olha, sabem como é que ela se chamava? Ai, eu até vos vou dizer, era a Suzana Pinto, sim, era a Suzana Pinto da TVI, que veio ao meu programa e disse assim, para nós não chorarmos a cortar uma cebola, a abrir a boca, assim, e picar a cebola. Eu já experimentei e continuo a chorar na mesma. Não sei onde é que as pessoas vão inventar estes trufos todos. Talvez, olha, para nós não chorarmos com uma cebola, é meter uns óculos de alecrim, ou meter uma croa de alecrim, talvez é o único método para nós não chorarmos com a cebola. Porque eu cá, olha, eu acho que sou um choramingão, sempre que eu meto a cebola, começo a chorar cá para dentro. E vocês aí desse lado, também são muito de chorar ou não com uma bela cebola? Pois, eu quero saber aí desse lado, quem é que agora se está a fazer de inocente, mas da hora da verdade, chora e chora bem com a cebola. Vá, contem-me, quem é que aí desse lado, normalmente depois acaba por chorar com a cebola. Quero saber tudo, vá. Ah, após que é a minha anabela. É a minha anabela, sim senhora, que chora com a cebola. Oh, a anabelazinha teixeira. Oh, a minha ritazinha Lopes. Ai, não, que não chora com a cebola. Chora, chora, pois sim senhora. Bem, agora, para não chorar mais, vou-me fazer meter o meu olhinho cá para dentro, malta. Vou continuar aqui assim a puxar. Sim, então, estou aqui a ser esta cebolinha. Já estou aqui a puxar um garfinho, uma colher. Estou aqui assim a puxar as coisinhas todas. E abandamos a cebola. Abanda para a esquerda. Abanda para a direita. Abanda para cima. Abanda para baixo. Abanda para um lado. Abanda para o outro. Botamos aqui assim a nossa cebolinha toda a puxar. Como deve ser. Vejam só como é que ela está caramelizada. E quanto mais caramelizada ficar, melhor ela fica. Fica bem gostosona. Bem, então. Vem aqui agora buscar um pratinho para botar a nossa cebola toda caramelizada. Sintam só aqui assim a cebolinha toda a passar para aqui. Ela quase parece estar em modo compota. E o que é que é uma cebola em modo compota? É uma cebola que foi sendo desidratada. E esta cebola, ao levar a aquecer este entalãozão, vai ficar aqui assim bem, bem, bem saborosíssima. Ai, não que não fica saborosíssima. Eu vou aqui assim muito, também. Sintam só da cebola, com o azeitezinho. E além do varmos aquele alucrinho agora, também podemos colocar aqui assim um pedacinho de alucrinho rasgado cá para dentro. Bem, e estamos aqui assim a ver. Deixem-me aqui ver o que é que a minha seguidora está aqui assim a dizer. A minha aberta Maria Paz diz, uma vez, ai, o meu eixo chegou ao pé de mim e perguntou o que é que fez mal. Ai, porque estava a chorar que era uma cebola a cortar cebola. É verdade, estes nossos seguidores já são muito atravidos. Só já choram a picar cebolas, não é Maria Rosa? É assim, senhora Liriazinha. Bem, agora, pegamos a nossa fonteira ainda quente e vou-vos ensinar um truque. A carne de vaca deve ser marcada, mas deve ficar suculenta. Então, para ela não ficar demasiado passada para lá do ponto, temos que trabalhar como deve ser. Então, vou primeiro pegar nos nossos nacos de vaca, neste caso uns bifos, do redondo. E vamos entalar os nossos bifos do redondo. Pegamos no nosso azeite aromatizado com alucrinho. Botamos o nosso azeite aromatizado com alucrinho na frigideira. Vejam só aqui assim na frigideira, na minha terra, mas noutras terras posso chamar uma sertane. Se for em França, em Paris de la França, chamam-o na sauté. Olha lá, um sauté. E, sabe o que é que vamos fazer? Vamos marcar o bife na frigideira. Ai, nunca não marcamos o bife na frigideira. Pegamos aqui assim no nosso bifinho e ele agora entra e a carne até vai falar connosco. O alucrinho vai criar assim uma crosta no meio do azeite, vai ficar bem sensual. E a nossa carne vai criar uma reação de mais large. Já vou explicar o que é que é. Pegamos assim no nosso bifinho e agora sintam só a sinfonia. Vai fazer assim, vai cair na frigideira, vai fazer assim. Que é levar o entalão. Sintam só aqui assim. Vejam só. Eu até já sei a linguagem da frigideira. Eu até já sei aqui assim a linguagem que o nosso bifinho faz. Faz assim aquela linguagem sensualona. Aquela linguagem gostosona. Ai, não que não faz uma bela linguagem. Vamos virando o nosso bifinho para um lado e para o outro. Para a esquerda e para a direita. Para cima e para baixo. E vira o bifinho como deve ser. Ai, não que não viram o bifinho, Mariolete. Viramos aqui assim o nosso naco na frigideira. E o naco vai ficando assim com aquela cor meio acastanhada. Acastanhada quase caramelizada. Este acastanhado quase caramelizado. O que é que começa a surgir? Ganha a denominação de reação de maelar. Sim, Rodrigo. O que é que é esta reação de maelar? Não. Não é uma coisa da química maluca. Não. Eu vou explicar. Tem a ver sim a química orgânica. Mas a carne tem proteínas. Acaba por ter uma pequena quantidade de açúcares redutores e não redutores. Calcane na frigideira. Vão criar assim um gênero de um caramelo. Este caramelo bem gostoso da própria carne. Acaba por reter os sucos no seu interior. Fazendo assim com que a nossa carne de vaca fique sempre suculenta e bem gostosa. Depois, estes toquezinhos de alcri. Estão aqui agarrados em torno da nossa carne. Vão ficar assim bem, bem, bem gostos. Porquê? Porque o alecrim vai dar assim aquele toque de meio arresinado e meio intenso ao cair na frigideira. E vai ficar assim uma coisa do outro lado do mundo. Vai ficar aqui assim uma coisinha bem gostosa. Claro que sim. O alecrim ao cair assim deste lado. Cai para um lado, cai para o outro. Vamos virando o nosso bifinho. Vamos virando o nosso alecrimzinho. Aqui assim bem gostosão. E vai ficando mesmo uma coisa séria do outro lado da vida. Agora, sintam só que assim o nosso bifinho, com este alecrimzinho, com estas coisas todas boas, pegamos agora nisto tudo, sempre assim a marcar. Então, marca aproximadamente 5 a 10 segundos de um lado. Viramos. Marcam outros 5 a 10 segundos para o outro. E os nossos bifinhos vão ficando bem passados. Vou-vos ensinar um truque. Não se devem dar a chiqueira com chá no bifinho. Sempre que ele está bem marcado, nós com uma colherzinha ou com um garco, passamos assim embaixo dele e ele descola automaticamente. Significa que a carne estava bem marcada. Assim como só. Estava aqui assim com um toque bem gostosão. E o nosso alecrimzinho, bem cramuzadinho. Ai, se leva assim com o azeite por cima. Ai, não que não leva com o azeite. Fica mesmo assim no ponto gostosão. Ou também naquele ponto que eu gosto sempre de chamar, que é o ponto loucura. Que é o ponto máximo da perdição da nossa vida. O ponto máximo da perdição do nosso mundo. Em que o alecrim se envolve com este alhinho, com estes sabores. Ai, não que não é o ponto loucura. É o ponto tentação máximo da vida. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar no nosso alhinho, aqui assim, e vou botar o nosso alhinho para dentro da frigideira. Juntamente com o alecrim. Vejam só aqui assim. O alecrim com o alhinho para dentro da frigideira. De seguida, vou buscar mais um bocado de alecrim. Os molhos de alecrim cá para dentro. E vou, assim, torrar o alecrim. Sintam só que assim, a frigideira bem quente, a torrar o alecrim. Claro, para este alecrim ficar melhor agora, o que é que vamos fazer? Colocar um bocadinho de farinha para ingressar mais o molho. Mas eu acabo de fazer à maneira portuguesa. Sem farinha, sem nada. Para dar para as pessoas que têm problemas com glúten. Para as pessoas que não têm problemas com glúten. Para dar para toda a gente. Sim, Anabela Abreu, vai ficar mesmo no ponto loucura máximo da vida. O alecrim começa a puxar. Juntamente com o alhinho com casca. Sintam só que é assim. O alhinho todo com casca. Adoro sentir aqui assim o saborzinho do alho. Com casca, com tudo cá para dentro. Ai não, que não adoro sentir o nosso alhinho a estalar na frigideira com azeite. Com estas loucuras todas da vida. Ai não. Malta, fica bem bom. O alecrim, o alho, esta gostosura toda. E agora está na altura de fazer uma coisa que vem um termo francês. Que se chama ferro-ne desglassage. Qu'est-ce que c'est un desglassage? Uma desglassage é um termo francês que é levantar os sucos da frigideira. Neste caso, temos aqui assim os sucos do nosso alecrim. Juntamente com o alho. Juntamente com a gordura do nosso bife da vaca. Pegamos um bocadinho de vinho do Porto. Sim, minha Patrícia Santos. A minha Patríciazinha que nos está a ver desse lado. E temos então aqui a nossa frigideira com estes sucos que estão agarrados na sua base. Deixamos a frigideira estar bem quente. E quando a frigideira estiver bem quente, vamos soltar estes sucos. Vamos soltar estes sucos com um vinho. Sim, uma desglassage pode-se fazer com um vinho branco, um vinho tinto. Ou neste caso, para estes bifos ficarem muito melhores, vamos fazer depois com um vinho do Porto. Um vinho do Porto, um vinho licoroso. Adoro sentir os aromas do vinho do Porto. E muitas das vezes estes vinhos licorosos ficam muito bem com diferentes ervas aromáticas. Neste caso, o alho vai calhar na perfeição com um vinho do Porto mais rubi. E claro que eu aproveito para mandar um grande abraço para o meu amigo Enogo. É verdade, o meu Enogo favorito, que vocês conhecem também muito desse lado, com quem eu já fiz bastantes diretos, sobre o vinho do Porto. Mas o vinho do Porto fica bem numa carne, fica bem com alecrim, com tomilho. Fica bem de milhares de maneiras e feito isso. Estou a dizer um grande abraço e um grande brinde para o meu amigo Aníbal Coutinho. Então, pegamos aqui assim no vinho do Porto. E juntamente com estes sucos da carne que aqui estão aí embaixo, vamos adicionar o vinho do Porto. E a minha Patrícia Santos diz, bolas que uma pessoa não pode passar despercebida. Não, Patríciazinha. E eu sei que a minha Patrícia nunca passou despercebida, porque neste momento a minha Patrícia está em frente ao telemóvel com os seus aos escutadores e a Scoutsinha só está ao lado a ver uns bifos a passarem em frente ao telemóvel. Ah, Scoutsinha, isto não é para comer. Não, Scoutsinha. E agora sabe o que é que vamos fazer? A nossa deglaçagem. Na frigideira vamos botar o vinho cá para dentro e vamos fazer uma dispersão destes sucos. Sintam só aqui assim a frigideira quente. Colocamos assim a mão, afastada da frigideira, cerca de 10 cm. Quando sentimos assim a nossa mãozinha a aquecer, vamos pegar no vinho do Porto e vamos despejar sobre a frigideira. Assim. E o vinho vai comunicando. Vai fazendo aquele toque de sedução. Aquele toque dos fregas frega. Aquele toque do mexe-mexe. Aquele toquezinho bem, bem, bem gostoso. Bem, bem, bem sensual. E agora o que é que vamos fazer? Vamos continuar a mexer. Vamos continuar a envolver. E vamos continuar a fazer assim a magia acontecer com tudo isto. Vamos abanicando a frigideira para um lado e para o outro. Para cima e para baixo. E o álcool do vinho do Porto vai desaparecendo. E o vinho do Porto, que é um vinho licoroso, porque acaba por também ter uma grande concentração de açúcar, vai concentrando assim o açúcar na sua base. E a minha Ana Carvalho diz que, Chefe, hoje parece um terramoto. Treme para todos os lados. Tem que ser. A minha Ana Carvalho é que tremer assim com o alucrinho, aos molhos, não que não treme. E vamos começar aqui assim a deixar o nosso vinho a reduzir lentamente. Sem pressa. O vinho deve reduzir com amor e com carinho. Sim. Lentamente. Ele vai fervendo. O álcool vai evaporando. Vai concentrando os açúcares. Mas vai ficando assim uma bela delícia. Pois é. A minha Isma tem cheira de fazer uma redução. Sim. O que é que é uma redução, Isma? É colocar uma pida. Neste caso, para dentro de uma panela ou de uma frigideira a aquecer. Com elementos aromáticos. Só sem elementos aromáticos. Neste caso, eu estou a utilizar o alucrinho como elemento aromático. E estamos a deixar a água do vinho evaporar. E os seus açúcares concentrarem juntamente com a composição aromática. Neste caso, o nosso alucrinho. E à medida que vai reduzindo, o vinho vai concentrando sabor e o aroma vai se dispersando no ar. Isto é quase uma iguaria do outro mundo. Depois, quando vai o nosso bifinho cá para dentro, vai ficar mesmo de trás da orelha. Agora, temos aqui assim os nossos bifinhos. Ai, claro que temos os nossos bifinhos. Pegamos nos nossos bifinhos e vamos colocar um bocadinho de cebola no meio do nosso bifinho. Aqui assim a cebobinha. Eu já tenho o alucrinho, mas podem colocar mais um toquezinho de alucrinho. De seguida, vamos pegar numa fatia de presunto. Quem diz uma fatia de presunto, quem for muito goloso, eu aposto que eu já tenho aí a minha Manuela que já está a dizer Ai, chefe, cá em casa tinham que ser duas fatias de presunto. Então, Manuela, bota duas fatias de presunto. Bota aqui o que mais gosta para associar aí também o pessoal de casa. Pegamos aqui assim o nosso presuntozinho e agora, vejam só. Vamos colocar o presunto cá fora, vejam só. E vamos começar a enrolar o nosso bife. Enrolamos o bifinho para um lado e para o outro, para a esquerda e para a direita, com o presuntozinho no meio e vamos criar aqui assim uns nacos. Para que o nosso naco não abra, pegamos num palito e espetamos na pontinha do nosso naco para prender aqui assim o palito. Quase como se fosse um clipe. Vejam só aqui assim. Então, temos o nosso naco com o presunto, com o recheio da cebola e aqui assim com um pavitinho. Pegamos no nosso naco e vamos aqui assim começar a colocar o naco para dentro da frigideira que vai levar o vinhozinho por cima. Claro que sim, que isto é uma receita muito simples, mas muito saborosa de qualquer maneira. E vamos repetindo sempre o procedimento. Pegamos no presuntinho, podemos abrir mais para dentro. Quem quiser também pode, vou-vos ensinar um truque. Quem quiser pode aproveitar o alecrim. Podemos colocar o alecrim, mais alecrim, no meio do nosso bife ou muitas das vezes também podemos afiar o nosso alecrim. Vejam só isto aqui. Eu agora vou-vos fazer um truque. Para quem não quer utilizar o palito, afiar aqui assim a ponta do alecrim. Agora é que eu pareço um rambo. Parece aqui o John Rambo afiar a ponta do alecrim com a sua faca do mato. Afiamos aqui assim a ponta, o galho, neste caso a madeira do alecrim e vamos espetar aqui assim o alecrim aqui a fazer de palito. Começam este truque? Isto aqui dá para muitas coisas. Não é só para palitar dentes, dá para fazer muita coisa, sim senhora. Bem, e a minha isma pergunta se também fica bom com o presunto. Se fica bom com o presunto, oh minha ismazinha, isto fica muito bom. Fila o crin com o presunto, fica bom de qualquer maneira, claro que sim, ismazinha. Quero dúvidas, eu vou-lhe aqui só cortar um bocadinho, uma pontinha própria. Abra a boca, isma, abra, abra a boca de prova. Ou com bacon, também fica bom. Abra aqui assim, abra aqui assim a boca. Manuela, abre. E a Manuela diz, oxe, faz-te o tom de pressa e tom bem. Ah, isto é bom, é bom, Manuelazinha, é bom. É aqui assim, ai próprio. Não querem provar vocês, então eu vou provar. Está bem bom. Está bom. Está maravilhoso. E a minha isma pergunta se também fica bom com bacon. Fica, isma, faça com bacon, faça com presunto, faça com coisas boas da vida. É verdade. Cozinhar é mesmo isto. E eu estou sempre a dizer, eu tenho cá patanisca em casa e digo, quem não tem cão, caça com gato. E a minha patanisca também é uma caçadora nata. E no que está cá a comer, ela está sempre a caçar. Bem, pegamos num bocado a lecrim, enfiamos também um naco da lecrim dentro da nossa suada, ou o lecrim meio desfeito. E agora vamos enrolando o nosso bifinho, aqui assim. E agora é que vamos ver se eu tirei bem o curso com o John Rambo. Pegamos no nosso naco da lecrim e agora é que vai ser espetar. Malta, rezem por Deus que isto não me saia mal. Ai, vocês estão aqui assim a pensar que isto... Ah, o que é que... Ah, pensavam que não furava, não é? Vejam só aqui assim, de uma ponta à outra. Ah, pois é, parece aqui uma seta disparada por um índio. Pois é. Vejam só aqui assim, já cair na frigideira, pois é, é muito transversal. Desinventei este truque agora mesmo neste direto, ok? Afiar o lecrim. O que é que vocês pensam? Ai, não, o chefe, uma pessoa é que não... Ah, não tem ideias. Ai, não que não tem. Eu faço um mundo infinito com o lecrim. Eu quase posso ser chamado o MacGyver da cozinha. É verdade, aqui assim a cozinhar com tanto amor, com tanto carinho e com tantas coisas boas. Agora o que é que vamos continuar a fazer? Vamos continuar aqui a cozinhar, Mariodete. Vamos aqui assim pegar num bom naco mais de presunto e enrolar aqui assim mais uns bifinhos. Ai, que grandes pedaços de bife. Aqui assim bem bons, bem gostosos. Colocamos aqui assim a cebolinha no meio. Sintam só aqui assim o presunto da cebolinha. O lecrimzinho aqui assim dentro e agora é só assim enrolar. Estou a ver? Sintam só este pormenor. Esta loucura. Assim o lecrim cá dentro a ser bem enroladinho com o presunto. Ai, não que não fica bom. Fica bem gostoso e bom, bom, bom demais. Vamos assim apertando bem. Vamos enrolando para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Quanto mais enrolas, mais eu gosto de ti. Temos aqui assim uns nacozinhos bem direitinhos. E agora, ó malta, eu agora não me canso de afiar os galhos. Bem, as aromáticas vivas é que já me estão aqui a dizer. Ai, Fábio, tu aqui andas a consumir o tempo dos nossos direitos a afiar galhos de alucrim. Bem, isto é o que eu estou aqui a dizer que é o que se pode fazer. Vocês já em casa podem meter o neto a afiar o alucrim e a espetar lá para dentro. Ou então metem o Zé, ou o Fernando, ou o Mário, pois, botam aqui assim o nacozinho com o alucrim bem espetadinho e bota cá assim para dentro a levar esta redução. Bem, este molhinho vai ficando bem sensuadão. Temos aqui assim mais uns pedacinhos de presunto soltos aleatoriamente sobre a nossa bancada. Vamos botar mais aqui assim um presuntozinho aqui assim por cima. Vamos buscar mais um bifezão, vamos buscar aqui assim mais uma cebolinha da boa e da gostosa. Adoro sentir esta cebola boa e gostosa cá para dentro. E agora vamos voltar a enrolar. Malta, vamos voltar a enrolar e a espetar. Haja um galho. Malta, não tarda, não tarda, já não tenho galhos de alucrim. Gastei os galhos todos aqui assim só a afiar para o pau. Mas afiar, mas isto fica bom. O que é que vocês pensam? Pois, aqui uma pessoa pega no pauzinho da alucrim, afia assim para a esquerda e para a direita. Aqui assim para criar caminha, para a espetar aqui assim na carnitza. E agora, agora é que vai levar vocês. Oh, as malta, rezem. Rezem para a espetar aqui mais um bocadinho da alucrim aqui dentro e para dar para rodar. Rodamos para um lado, rodamos para outro e bora lá aqui assim. Aqui a espetar. Está quase a sair, malta. Está quase, está quase, está quase. Bem, e estão aqui a dizer que este bife aqui, este aqui parece uma amostra, não é? Parece, mas na hora da verdade, vão ver se não dá para todas as dentaduras. Pois é. Bem, eu estou aqui a ser fazer 4 bifinhos. Pegamos aqui nos sucos da nossa carne. Mandamos cá para dentro, com certeza assim. Aqui assim para dentro. E está a altura de organizar a bancada. A organização também faz parte da cozinha. Há que organizar como deve ser. Vimos aqui assim buscar o nosso paninho com desinfetante, com estas casinhas todas. E passamos na bancada, a limpar a bancadinha toda. Ah, que assim, Deusinha. Parece que vai secar. Já vai ver, Deusinha. Já vai ver. Vocês não estão a dar nada por isto, não é? Mas eu agora até vos vou dar aqui assim só quando pormenor desta frigideira. Sintam só o que é que é o ponto de loucura. A nossa frigideira está aqui assim baixinha. Mas agora isto vai começar a ferver. Vejam só. O molho vai evaporando. E nós vamos regando o nosso bifinho, que já está cozinhado. Vejam só, já está marcadinho por dentro. A cebunha também já está cozinhada. E vamos aqui assim regando o nosso bifinho com esta redução do vinho do Porto. Lentamente, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Para um lado e para o outro. E à medida que isto vai fervendo, à medida que vai aromatizando, vamos sempre besuntando. O outro, para besuntar, e que eu também há bocado disso, podemos fazer isso com o lecrim, é pegar no molho do lecrim e besuntar assim. Vejam só, como se fosse um pincel. Vamos afogando e vamos dando-se sempre aqui assim, por cima. Para um lado e para o outro, à medida que ferve, vamos aqui assim, polvilhando. Tudo isto como deve ser. Bem, e a minha Manuela Costa diz, ah, eu compro os vasos pequeninos e depois ponho num spa. Ah, fica muito bom comprar os vasinhos e queres bem depressa, sim senhora. E nunca se esqueçam de uma coisinha que eu já vou dizer de seguida. Mas a minha Manuela pergunta se com o vinho de madeira também fica bom. Claro que sim. E nós temos que pensar sempre na economia circular e na utilização dos produtos locais. E se vive na zona da madeira, pode comprar e fazer com o vinho de madeira, mas também pode ir à Voz Online das Aromáticas Vivas. Que eu volto a dizer, Voz Online das Aromáticas Vivas. Que vocês têm lá, vasos de tomilho, vasos de alucrim, vasos de rusmaninho. Não, tem vasos de tudo e mais alguma coisa. E tem ervas aromáticas, as caixinhas de erva-mel, disto daquilo que vocês podem utilizar para mais algumas coisas. Normalmente o alucrim vem em covetes, ok? E este alucrim é utilizado em pontinhas para fazer tudo e mais alguma coisa. Mas tem os vasos de salsa, de coentos, de cebio, de manjericão verde, de manjericão roxo, disto daquilo. Malta, agora só falta que, olha, vou criar uma erva aromática. Tenho que usar as aromáticas vivas para criar uma erva aromática do chefe abernardino. Vai chamar erva aromática disto e daquilo. Olha, até pode ser um misto de ervas. E um vasinho, um nicho que venha com várias ervas assim. Vem um vasinho com salsa, um vasinho com coentos, um com manjericão. E chamamos o kit disto e daquilo. É que dá para isto e dá para aquilo. Dá para isto, para aquilo e para o outro. Que dá para todas as receitas e mais algumas. É verdade. E sempre que uma ervinha dá para isto e para aquilo, é uma ervinha da boa e da gostosa. Com certeza que sim. E aqui, vamos pegando, é assim no nosso crinzinho, vamos regando aqui as coisinhas todas com o crinzão cá para cima. E agora é que está na altura de empratar. Ai, não que não está na altura de empratar, malta. Tenho aqui assim um arrozinho bem, bem, bem bom. Claro que podemos fazer com arroz de passas, podemos fazer com um arrozinho aqui mais gostoso. Vou aqui só saltear um arrozinho. Vocês vão ver como é que isto vai ficar. Bom, bem, ó passas, passas, ó passas, onde é que estás tu, passa dourada? Ai, adoro comer umas passas douradas. Ai, aqueceu umas passinhas. Ai, já ia levando com a porta do móvel. Bem, pegamos duas passinhas douradas. Pegamos num bocadinho de arroz. Temos aqui assim a nossa carne que vai puxando lentamente. Ai, como é que ela vai ficando? Vai puxando lentamente aqui assim com estas ervinhas aromáticas. E agora é que vão ser elas. Pegamos aqui assim a nossa frigideira. Aquecemos ligeiramente a nossa frigideirazinha. Que ela começa a aquecer para um lado e para o outro. E agora é que vamos fazer um arrozinho para acompanhar isto. Pegamos o arrozinho. Olha, estou eu aqui a inventar agora, mas vai ficar bem bom. Pegamos num bocadinho de maçãzinha. Ai, que maçãzinha. Adoro sentir aqui assim pedacinhos de maçã no meio do nosso arroz. E vamos cortar a maçã em juliana. Primeiro cortamos em tiras, aproximadamente meio milímetro de espessura e fatias. E depois vamos cortar em tiras de, assim, 4 centímetros de comprimento. Aqui assim, que é como a juliana com a faca de chefe. Vamos correndo sobre a maçãzinha com 4 milímetros de comprimento. Que vai ficando mesmo no ponto loucura, no ponto de perfeição. A nossa frigideira vai aquecendo para um lado e para o outro. E de seguida vamos adicionar a nossa maçãzinha, toda ela cá para dentro. Pegamos na frigideira, pegamos num bocadinho de azeite. Coletamos um bocadinho de azeite cá para dentro. Sim, sãozinha. E agora vamos saltear aqui assim a maçãzinha. Botamos a maçãzinha a saltear com um dentinho de alho e um bocadinho de azeite. Aqui assim o nosso salhinho, bem esmagadinho cá para dentro. E ela começa a aromatizar. E mal o azeitezinho está no ponto. Vamos botar cá para dentro um bocadinho de arroz previamente cozido. Pode ser um arrozinho de sobra. Pode ser um arrozinho para um lado. Pode ser um arrozinho para o outro. Mas só estou aqui assim a dar um toque mais elegante ao nosso arroz. Espera aí, vimos aqui assim buscar um bocadinho de arroz previamente cozido. E vamos colocar o arroz previamente cozido aqui assim com a nossa maçãzinha. Claro que estamos no direto de alecrim. Por isso hoje tem que ser aqui assim a alecrim aos molhos. Pegamos no alecrim. Picamos um bocadinho de alecrim para dentro do nosso arroz previamente cozidinho. Ah, sim, aqui para dentro. E agora salteamos o nosso arroz. Oh, salteadoras! Salteia aí o arroz para a esquerda e para a direita. Para cima e para baixo com a maçãzinha meio caramelizada. E bota umas passas cá para dentro. Ai, não, que isto não é bom. Uma passa dourada. Há quem chame sultana. Há quem chame passas. Quem não gostar de passas. Mete outra coisa. Já estou com a minha Lídia ali. Já testava. Ai, estava sim, senhora. Que isto aqui assim está mesmo no ponto de loucura. No ponto de perfeição máximo da vida. Temos um arrozinho com maçã. Temos aqui assim o nosso lombinho com presunto e alecrim. Que está mesmo assim no ponto de tentação. Está mesmo, mesmo, mesmo a pedi-las. E já comi agora a minha Edith. Oh, Edith, isto é mesmo para comer. Mas vocês sabem que eu irei partilhar esta receita também com as nossas Aromáticas Vivas. Este directo fica gravado aqui na IGTV das Aromáticas Vivas. Para se vocês tiverem dúvidas poderem ver e poderem repetir inúmeras vezes. E depois nas Aromáticas Vivas amanhã também vou partilhar esta receita com todos vocês para se poderem inspirar. Pois é porque o Dia do Pai está para ir a ver. Está para ver já. Há quem diga que é já no sábado. Mas para mim o Dia do Pai é todos os dias. Isto porque é sempre o Dia da Família também. É todos os dias o Dia da Mãe. É todos os dias o Dia da Família. Porque nós temos que todos os dias comer. Todos os dias estar bem. Todos os dias estarmos em família. E todos os dias estarmos bastante felizes. E agora vamos começar a empratar. Malta, para empratar um prato com albecarim. Eu decidi vir aqui assim buscar o nosso prato de loisa portuguesa. Artesão português. Loisa de autor. E nunca esquecer que as nossas Aromáticas Vivas também é uma marca portuguesa. Com as suas estufas das plantas em Viana do Castelo. Viana, terra do coração. Terra das festas da Nossa Senhora da Agonia. Terra que nos encha a alma. Terra que nos faz transbordar. E vamos aqui assim empratar neste prato que é lindo. É gostoso e é sensoladão. Vejam lá se não é bonito. E vejam só como é que este prato fica aqui assim num contrastozinho com o galho de albecarim. Fica aqui assim num contrastozinho. Vejam só se isto assim já não era uma moldura. Se não era um enquadramento perfeito só. Olha só. Isto já era mesmo a chefe. Só um prato vazio só assim com o albecarim. Tirado cá para dentro. 200 euros vendido num restaurante. E chamava-lhe uma traquinice de albecarim. Já imaginando a Carvalho a ir lá com o marido. Com o Mário. A um restaurante do chefe. E pedir assim uma traquinice de albecarim. E vi-lhe assim um prato com o nac de albecarim. E na Carvalho dizia assim. Esqueceram-se da comida. Esqueceram-se da comida. Ai se esqueceram-se da comida. Ah vejam só se isto assim não era gourmet. Isto aqui assim é que era a cereja no topo do bolo. E a minha vida já se ri. Ai não que não era gourmet. É muito bonito não é? É assim um albecarim todo bonitão. Pois é. Ai não que não era gourmet. Aposto que o Mário só dizia assim. Oh é né. Onde é que está a comida? Chamava o chefe e o meu só dizia assim. É traquinas a comida. Isto pega-se nisto. Imagina-se que tem o bife por baixo. E come-se o eu criancinho. Vocês só se riem bem. É verdade. Então está na hora de irmos empratar tudo isto. E empratar também. É preciso ter amor. É preciso ter loucura. É preciso ter assim aquele toque meio Picasso. Meio de Van Gogh. Malta vão buscar o artista que vocês quiserem. Imaginem Bocuse. Imaginem Fernandria. Imaginem qualquer nome da gastronomia. Mas no fundo imaginem Chefar Bernardino. Que faz assim aquele toque do empatamento do amor. Do empatamento naquele ponto. E qual é que é sempre o ponto máximo da comida? Eu quero que vocês digam. Quem me conhece diga. Qual é que é o ponto de perfeição que eu estou sempre a dizer. Quando a comida fica bem gostosa está no ponto quê? No ponto louco. Quer que digam. Quando eu digo que aquele bife que o louco querido está naquele ponto máximo da tentação que é o ponto quê? Carai. Agora quem é que adivinha? Quem é que adivinha? Será que é a minha Isma? Será que é a minha Donzinha quando a comida está naquele ponto? Como é que se chama o ponto? Em que o Chefário Bernardino inventou. É verdade. É verdade. Qual é que é o ponto? É a minha vida. Acertou. Uma salva de palmas para a Lívia. Para a Conceição. Para a Rita Alves. Para a Dona Honora. Para todos vocês. É verdade. A minha Nandinha. Uma boa comidinha no ponto loucura. Ai não que não estamos. É quando aquela comida. Uma pessoa come um prato e lhe apetece comer outro. É quando uma pessoa fica só a salivar. Só de ver esta maçãzinha caramezada com ovo crin. Com as passas num arrozinho maravilhoso. A ser colocado nesta base. A criar uma boa caminha. E sempre que nós temos uma boa caminha. A seguir a isto. É espetar o galho. É espetar o galho. Com certeza aqui assim para isto. Vai ficar mesmo bem sensualão. Vai ficar mesmo naquele ponto. Opa-upa lá para cima. Então. Temos caminha de arroz. Agora é bunga. Até estava. Pegamos aqui assim no nosso Naco. Aqui. Ai o Naco com o alucrim. Contudo. Sacamos-lhe aqui a ponta do alucrim. Ai. Querem ver que agora já não sei. Ah. Aqui. Ah. Uma operação difícil. Sacamos aqui assim o pauzinho do nosso alucrim. E agora podemos colocar o inteiro ao escangalhado. Malta quem gostar mais escangalhado. Corta ao meiozinho assim com uma faquinha bem afiada. Cortamos aqui assim ao meio. E sintam-se aqui assim. A nossa carnezinha bem marcadinha. Bem sensualona. Ela não deve ficar demasiado cozida. Deve ficar aqui assim bem bem bem. Opa-upa lá para cima. Espetamos aqui assim a nossa carnezinha. Aqui. E agora vai ser colocar o galho. Colocamos o galho assim sobre tudo isto. Ai que coisa boa. Que coisa gostosa. E não pode faltar um bom molho. Um prato com um bom molho. Assim com esta reduçãozinha do vinho do Porto com o nosso bifinho a escorrer. Sintam-se só isto. Sintam-se. Calu. Calu. Vem, vem. Eu hoje vou dar plano por menor. Hoje vou fazer de calu. Querem ver? Vou aqui fazer de calu. Sintam-se só isto aqui assim. Este ponto a cura. Em que vimos aqui assim ao pé de vocês escorrer. Assim o molhinho. Capa dentro. Malta. Quem está com fome. Maravilha do mundo. Com o alhozinho bem crocante. Com esta coisa bem gostosona. Malta. Eu nem sei o que é que eu diga. Eu só tenho a dizer que isto está mesmo de comer e de chorar por mais. Está mesmo coisinha boa desta vida. Coisinha deliciosa. Coisinha bem séria. Bem. Quem é que desse lado é servido? Quem não for servido é só dizer. Mas a minha Isma diz. Bela refeição para dar aos nossos pais. É verdade. Uma bela refeição para dar a toda a gente. Sim, Jaquinas Lecobo. Sim, Deusinha. Uma bela refeição em que o alucrinho das nossas aromáticas vivas fazem jus na nossa mesa neste dia do pai. O dia do pai é todos os dias. Tal como o dia da mãe. Tal como o dia da família. Sim, Luís Pais. O dia do pai é sempre. E para nós termos uma boa refeição. Às vezes aquela boa refeição do pai faz-nos sempre lembrar aqueles pratos de frigideira. Aqueles pratos de comida com a carne. Com as ervinhas bem, bem, bem no ponto. É esta a nossa comida bem saborosa. Claro que aqui. O bom toque do presunto. Claro que sim. O bom toquezinho do vinho do Porto. E isto está mesmo bom demais. E a minha 07 Martins diz que hoje já não ia. Mas à manhã bem que marchava. Ai, não que não marchava. Isto aqui quase que se marchava de Lisboa até ao quartel de Viena do Castelo. Isto aqui com um pratinho deste. Uma pessoa quase que marchava a noite toda. Não é a minha Nandinha Paulo. É a marchar até mais não. É a verdade Maria CMQ. É a verdade minha Anabelazinha. Minha Deusinha. Isto bem. Isto está mesmo bom, bom, bom demais. E a minha Deusinha diz que tomara eu poder fazer para o meu pai. É verdade. Eu sei que muitos de nós... Eu, por acaso, tenho a felicidade de ter o meu pai ainda vivo. E sei muito que muitos de nós já não tenha cá o seu pai. Mas temos sempre a memória dos nossos pais. Temos sempre a memória dos nossos pais. A memória da nossa família. E o Dia do Pai também é um dia de memórias. E para ter umas boas memórias, não há nada mais, nada menos do que relembrar a boa da cozinha. A boa da gastronomia e os bons pratos que são servidos na nossa mesa. Por isso, quer que vocês sejam pais, e o Dia do Pai também acaba por ser o dia em que os pais estão junto dos filhos. Ou quer que vocês tenham o vosso pai. Ou quer que vocês tenham a memória dos vossos pais. No fundo, é um dia para ter uma boa comida na mesa. É um dia para sermos bem felizes. E não há nada melhor do que a comida daqueles que são nossos. Eu não estou a fazer este discurso para chorar. Não estou a fazer este discurso por nada disso. Estou a fazer este discurso porque, no fundo, cozinhar também é construir memórias. É construir identidade. É construir sabores e aromas que prevalecem ao longo do tempo na nossa vida e na nossa cozinha. Um bem-haja a todos. Uma boa noite. Sejam felizes a cozinhar. Sejam felizes a fazer a magia acontecer. Malta, amanhã esta receita irá ser partidada com todos vocês. Quero ver os vossos comentários nesta fotografia. Quero ver os comentários nos vossos diretos. Quero ver, assim, os vossos comentários com tudo aquilo a que nós temos direito. Malta, vão comentar esta foto. Vão dizer o que é que acharam deste prato. Vamos ser felizes. E a minha carva diz que eu tenho, mas está em Portugal. É verdade. Bem, mas não há nada melhor do que nós temos a memória, mesmo daqueles que estão longe de nós, e através de um telemóvel, através de um bom prato de comida, chegar a todos vocês. Um grande abraço a todos. Ao Luís Paz, à Anabela, à Edith, à Maria, à Manu, à Conceição, à Lídia, à Virgília, à Rita Alves, à Rititi, à Vique, à Vitória, à Delzinha, à Iolanda, à Guilhermina, à Joana Martins, à Juzinha, à Joaquina, à Conceição, à Bertília, à Berta Maria Paz, e a todos vocês, com certeza que sim. Lidiazinha, beijinhos a todos. A minha Ana Carvalho, ao Kika Angola, ao Kika Ramalho, à Kika Caldeira, à Manu, à Manuela, e já sabem. Eu sou o Chef Fabio Nardino, este Direto das Nossas Aromáticas Vivas, é dedicado ao tema do alecrim, com uma iguaria para o Dia do Pai. Um bife do lombo com alecrim. Uma bela delícia, que está de comer e de chorar por mais. Sim, João Chilês, sim, toda a gente. Deliciem-se, bom apetite e, já sabem, o Dia do Pai é já este sábado. Sejam felizes e cozinhem e partilham a memória, os sabores e a identidade, os vossos. Beijinhos a todos e até ao próximo mês, para mais uma receita com o Chef Fabio Nardino. É verdade. Quem sabe seja já no próximozinho. Sim, senhora, com uma grande temática. Fiquemos aqui a aguardar e adeus!